Mais 16, placa 2 TEM 385. Entendido. Dois suspeitos no carro com placa 2 TEM 385. Espere aí. Posso ver sua carteira, por favor? Sem suspeita. O que houve? Rodrigues e Baker. Há uma meia hora atrás. Quem é Baker? Um novato. Conheço. Um novato? Dois recrutas no mesmo carro? Olha só. Acabou de chegar à cavalaria. Um 4-7-6-3. 6-7-5-6-3. Deve ser. Uma revista de rotina. Pensaram que havia drogas no carro. Foram pelo menos três atiradores. Os nossos se deram mal? O Rodrigues se atrapalhou todo com a lanterna. Dois principiantes no mesmo carro? Isso é criminoso. Alan, quer vir aqui um segundo? Tire esse pessoal daqui. Ei, vocês aí. Não tem nada para ver aqui, não. Alan? Oi. Eu quero que o Dempsey assuma. Oh, Matt, eu já assumi. Eu estou no controle. Não, eu quero o Dempsey cuidando disso e quero que você o ajude. E o ajude? Se for coisa de gangue, é melhor o Alan fazer isso, olhando atrás desses caras a tempo. Quer designar os casos? Isso não é serviço meu? Escuta, Matt, eu estou enturmado com esses caras. Tem um homem lá dentro. Com licença. Opa, opa, opa. Onde vão? O registro ainda não chegou. Calma, tá? Distribuição Network. Versão Brasileira. VTI Rio. Cadê o crachá dele? Alguém mexeu no corpo? Onde está o crachá? Eles levaram como troféu. Tá. Tirem as impressões. Não se conseguem digitais no concreto. Trago um laser portátil. Ah, qual é? Rick, peça para o pessoal do laboratório marcar tudo em volta do corpo. Tá. Alan. 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 Alan.